E ó, por falar em problema, por serem as apreensões de drogas no estado nos primeiros meses deste ano, ó, aumentaram, hein? Pois é, aumentaram bastante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Teve também um incêndio no bairro Amambai, que atingiu aí duas casas na noite desta segunda-feira. Nós vamos falar sobre esses dois assuntos nessa próxima reportagem. Vamos ver, vamos colocar. Em pandemia, as apreensões de drogas aumentaram 211% no estado nos dois primeiros meses deste ano, segundo dados da SEJUSP. Os dados ainda apontam um aumento de 24% nas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. E somente a maconha teve cerca de 103 toneladas apreendidas no estado neste ano. E na noite desta segunda-feira, um incêndio destruiu duas casas no bairro Amambai, aqui em Campo Grande. As investigações apontam que um fogo começou no quarto de uma das casas. Se alastrou pelo forro e para o telhado e atingiu os dois imóveis. Várias viaturas militares foram acionadas para combater o fogo. E segundo dados do Corpo de Bombeiros, mais de 3 mil litros foram necessários para combater as chamas. Felizmente, ninguém saiu ferido.